Música O curso do saber direito é sobre a intervenção de terceiros no novo código de processo civil. O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Queridos amigos, queridas amigas, muito bem-vindos de volta ao nosso Saber Direito, programa da TV Justiça. Meu nome é Leandro Gobo, eu sou professor de Direito na Universidade de Brasília, sou especialista e mestre em Direito Processual Civil. Nós estamos falando aqui nesse conjunto de aulas, nós estamos na aula 4, e nós estamos falando nesse conjunto de aulas sobre intervenção de terceiros no novo código de processo civil. Quando a gente fala de novo código de processo civil, nós estamos falando do código em vigor, do código atual, certo? Da lei de 2015 que entrou em vigor esse ano, e estamos analisando quais são as atualizações, o que mudou sobre o ponto de vista da intervenção de terceiros no novo código de processo civil. O nosso foco aqui nessas aulas está sendo com relação às intervenções de terceiro típicas. As intervenções típicas são aquelas que estão listadas no código de processo civil. Nós não estamos tratando das hipóteses de intervenção de terceiros que estão em outras leis, ok? E nós falamos também sobre as hipóteses que eram intervenções de terceiro e deixaram de ser no novo código de processo civil. Nós falamos já na primeira aula sobre assistência simples e falamos também sobre intervenções de terceiro de forma geral, quem é o terceiro e por que ele deve intervir no processo. Essa foi a aula 1. A nossa aula 2 tratou da assistência litisconsorcial, que é um outro tipo de assistência em que o terceiro se torna parte do processo, e tratou também da denunciação da LIDE, que é uma intervenção de terceiros mais complicadinha, ok? Na terceira aula, nós falamos sobre as duas hipóteses de intervenção de terceiros que eram consideradas intervenções de terceiro no último código de processo civil e não são mais. Quais são elas? As duas hipóteses, oposição e nomeação à autoria, deixaram de ser hipóteses típicas de intervenção de terceiros no processo e se tornaram outras coisas. A oposição virou procedimento especial, ok? E a nomeação à autoria virou mera alegação de ilegitimidade passiva e indicação do réu correto. Se você quiser saber mais sobre isso, dê uma olhadinha nas aulas anteriores. Lembro também que nós já tivemos um saber direito sobre intervenção de terceiros, que você tem que assistir, professor Renato Montanz, e nesse nós estamos atualizando, estamos falando o que mudou e o que tem de novo sobre intervenções de terceiros no novo código de processo civil. Tá ok? Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre dois tipos, duas espécies de intervenção de terceiros. Nós vamos falar sobre o chamamento ao processo, chamamento ao processo, é a primeira delas, e nós vamos falar sobre uma novidade. Nós vamos falar sobre uma que entrou agora, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse não existia ainda e só, quer dizer, já existia, mas não como hipótese típica de intervenção de terceiros. A gente vai ver isso ainda quando chegarmos lá. Então, a gente está deixando o melhor para o final, igual quando você está comendo sua comida, deixa o bacon para o final, né? Exatamente. O mais gostoso a gente deixa por último. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curi, são dois tipos de intervenção de terceiros que a gente vai deixar para as últimas aulas. A aula de hoje e a próxima aula a gente vai falar sobre amicus curi. Mas eu vou começar falando sobre chamamento ao processo. Senhores, eu lembro a vocês que intervenção de terceiros é um assunto técnico e é um assunto complexo de se lembrar. São tantos nomes, como você lembra isso, professor Leandro? Bom, eu estou roubando porque tem um papelzinho aqui, tá? Mas, na verdade, a gente tem que decorar esse tipo de coisa, pessoal. É importante, cai na prova, é bom saber, é bom para quem é advogado. Então, você tem que decorar. O que a gente está fazendo? A gente está tentando pegar cada uma dessas espécies e dar uma frase rápida para lembrar o que é que essa espécie quer dizer, tá? A gente falou que assistência é quando o terceiro quer que uma das partes vença o processo, por exemplo. A gente falou que nomeação, autoria, a frase é não fui eu, foi ele. E eu vou dar para vocês agora a frase que eu uso com os meus alunos para que eles decorem chamamento ao processo. Estão preparados para anotar? Anota aí. Chamamento ao processo é assim. Se eu devo, o terceiro também deve comigo. Vou repetir. Se eu devo, o terceiro também deve comigo. Então, basicamente, é uma intervenção de terceiros relacionada ao réu, já deu para perceber, porque está falando de dívida, é o réu, com certeza. E é o réu falando. Se eu devo, ele não está confessando que deve. Ele está falando, olha, não sei se eu devo, mas se eu devo, tem uma outra pessoa que tem que pagar comigo. Não é pagar para mim, é pagar junto comigo. E isso leva à primeira pergunta da aula de hoje, que eu vou fazer para vocês, que é, como é que pode? A mesma dívida, você paga por duas pessoas. Existe esse tipo de coisa? Existe sim. Não existe qualquer tipo de problema para que uma dívida tenha vários co-devedores. O chamamento ao processo é uma intervenção de terceiros relacionada à solidariedade. Não é a solidariedade de feliz, não. É a solidariedade de dívida, quando alguém é um devedor solidário com vocês. E também relacionada à fiança. Relacionada à fiança. Já ouviu falar de fiador? Sabe? Quando o seu genro te pede, assina aqui como fiador para mim, pelo amor de Deus. É disso que a gente está falando. São essas hipóteses que levam ao chamamento ao processo. O que acontece? Algumas vezes, você tem uma dívida que não é devida por uma pessoa só. Ela tem mais de um devedor. Ela tem mais de um devedor. Essa dívida, que tem mais de um devedor, pode... Esses devedores podem ser co-devedores, é uma possibilidade. E existe também a possibilidade de que outra pessoa responda àquela dívida como fiador. Estão lembrados do que é fiador? Vamos recapitular rapidamente? Pessoal, fiador ou fiança é uma espécie de garantia pessoal. Garantia fidejussória. Em que uma pessoa assina o contrato como garantidor e diz o seguinte. Se o devedor principal não realizar o pagamento, eu pago. Então, de novo, se o devedor principal não realizar o pagamento, eu, fiador, me responsabilizo por esse pagamento. Eu pago. Esse esclarecimento com relação à fiança, deixa claro que existe um instituto na fiança, que ele está previsto na fiança de forma intrínseca, exceto se for excluído expressamente, que é o benefício de ordem. O benefício de ordem. Já ouviram falar do benefício de ordem? Funciona assim. O fiador, ele responde à dívida junto com o devedor. Mas, ele tem o benefício de ordem em relação ao devedor. Primeiro, você tem que tentar executar o devedor. Se o devedor não pagar, só aí você pode executar o fiador. Você não pode executar o fiador direto, primeiro. Na execução, o fiador tem o benefício de ordem. É claro que, em algumas hipóteses, esse benefício de ordem pode ser renunciado pelo fiador. O fiador diz, renuncio ao benefício de ordem. Quase todo contrato tem isso. Bom, se o fiador renuncia ao benefício de ordem, então ele responde junto com o devedor por aquela dívida, sem nenhum tipo de benefício. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos para o nosso exemplo. Exemplo de chamamento ao processo. Ele é um exemplo de uma dívida qualquer, tá? Pense em qualquer dívida. A sua. Todo mundo deve mesmo, né? Pense aí na sua dívida. Aquela que você fez o empréstimo, aquela que você assinou junto com o seu parente. Qualquer tipo de dívida em que tenha mais de uma pessoa. Sejam dois devedores, seja um devedor e um fiador, certo? Pense nessa dívida. Imagine que essa dívida não foi paga. Essa dívida não foi paga. O que pode o credor, o banco que emprestou o dinheiro, quem quer que seja, fazer em relação a essa dívida? Bom, ele pode ajuizar uma ação pedindo que você, devedor, pague. E aí a primeira particularidade do chamamento ao processo surge. O credor, ele tem o potencial, ele tem o direito de escolher quem ele vai, contra quem ele vai ajuizar a ação. Lembrem-se que o autor define o limite subjetivo da ação, que significa dizer, o autor escolhe contra quem a ação vai ser ajuizada. Se a dívida, se o empréstimo foi feito para duas pessoas, se o credor quiser, ele pode ajuizar só contra uma delas. Esse lites consórcio passivo, ou seja, mais de uma pessoa no polo passivo, mais de um réu, é um lites consórcio passivo facultativo. O autor não precisa ajuizar a ação contra os dois devedores. Não tem necessidade. A escolha é do autor credor. Se ele quiser ajuizar a ação apenas contra um dos devedores, ele pode. E aí entra o chamamento ao processo. Como funciona o chamamento ao processo? O autor ajuiza uma ação contra apenas um dos devedores. E este devedor fala o seguinte na sua defesa. Olha, não devo, realmente não tenho o que pagar, mas se eu devo, se eu devo, Então, aquela pessoa que assinou o contrato comigo, o meu co-devedor deve também. Se eu devo, o meu co-devedor deve também. E essa pessoa vai ter que responder essa ação junto comigo. E se eu for executado, se eu tiver que pagar, eu quero pagar só na minha proporção. Eu quero pagar na minha proporção. Se nós fizemos uma dívida meio a meio, e a cobrança é de 100 mil reais, eu quero pagar 50 mil, e quero que a outra pessoa pague 50 mil reais. Observem que o chamamento ao processo é uma intervenção de terceiros provocada. O réu chama a outra pessoa para responder pela dívida com ele. Como que é aquela frase que a gente falou? Eu, se eu devo, o terceiro também deve comigo. Então, o terceiro é quem? Essa pessoa, que pode ser um fiador ou um devedor, que vai ter que responder junto com você e pagar a dívida junto com você. A ideia é que, em hipótese de solidariedade e fiança, possa-se chamar todos esses devedores para que respondam de forma conjunta. Senhores, eu gostaria de fazer um último comentário com relação ao benefício de ordem antes de chamar a nossa primeira pergunta. E o comentário que eu queria fazer é o seguinte, o benefício de ordem é do fiador em relação ao devedor, correto? Então, se o devedor deve, o fiador e não paga, o fiador só vai pagar se o devedor não pagou e não tiver condições de pagar. O fiador tem esse benefício. Por esse motivo, nas regras do chamamento ao processo, existe uma limitação com relação a quem pode chamar quem. Bom, existem duas figuras possíveis, o fiador e o devedor. Quem pode chamar quem? A resposta é a seguinte, se for réu, o fiador, o fiador pode chamar o fiador para responder junto com ele, outro fiador. Então, o fiador pode chamar outro fiador para responder junto com ele, e o fiador também pode chamar o devedor para responder junto com ele, por meio do chamamento ao processo. Por outro lado, se o réu for o devedor, o devedor pode chamar outro devedor para responder junto com ele. Mas, em regra, o devedor não pode chamar o fiador. Por quê? Exatamente pela existência do benefício de ordem. O devedor tem que pagar primeiro, então não há que se falar em chamar o fiador para responder juntamente com ele. Perfeito? Vamos, então, para a primeira pergunta do nosso telespectador. Vamos ver se é uma pergunta interessante sobre chamamento ao processo, e depois a gente vai falar sobre o que mudou no chamamento ao processo de acordo com o novo Código de Processo Civil. Pode rodar. O chamamento ao processo pode obrigar o autor a litigar contra quem não queria? Colega, olha só que pergunta complexa. Fiquei até impressionado com essa pergunta. A pergunta foi se o chamamento ao processo pode obrigar o autor a litigar contra quem não queria. Então, para a gente entender melhor essa pergunta, o que a pergunta está querendo dizer é o seguinte. Quem escolhe o réu é o autor, beleza? Quem escolhe quem será o réu? O autor. O autor escolhe quem será o réu. Bom, se quem escolhe quem será o réu é o autor, quando é feito um chamamento ao processo, quando é feito um chamamento ao processo, um outro terceiro que vai entrar para virar réu, vai responder aquela dívida juntamente, ele vai se transformar, ele vai se tornar réu, sem que o autor quisesse que aquela pessoa fosse um réu. Então, a resposta, curiosamente, é sim. Sim. O chamamento ao processo é uma exceção, na regra geral, de que o autor escolhe quem serão os réus. E, numa hipótese de chamamento ao processo, o autor vai ter que litigar contra quem ele não queria, como se fez a pergunta, né? Ele vai ter que tratar como réu uma pessoa que ele preferiu, na petição inicial, não indicar, mas que, por meio do chamamento ao processo, acabou se tornando réu junto com o réu originário, por meio da intervenção de terceiros, certo? Pessoal, é importante esclarecer para vocês e contar para vocês esse ponto do autor litigar contra quem ele não queria e por que ele existe, tá? Eu, particularmente, acho que isso é um problema, porque, na prática, o autor não pode ser obrigado a tratar como réu uma pessoa que ele não gostaria que fosse réu. Essa é uma questão um pouco complicada. A doutrina entende e a jurisprudência entende que não há prejuízo, por quê? Mais gente para pagar é melhor. Ótimo, tem mais gente para fazer o pagamento daquela dívida. Então, não há prejuízo para o autor, no caso de chamamento ao processo. Lembrando o nosso exemplo, chamamento ao processo acontece quando o autor ajuiza uma ação de dívida contra um devedor e esse devedor chama um outro devedor, ou, se for o caso, um fiador, para responder com ele. Essa pessoa que entra, intervém no processo como, que era terceiro, se torna réu, e aí, de repente, o autor se vê litigando com uma pessoa que ele não esperava. Eu acho um pouco complicada essa situação, porque você pode não querer litigar com uma pessoa por N motivos, né? Mas a doutrina e jurisprudência pacíficas entendem que não há prejuízo, que mais pessoas como réus, nesse caso, é positivo, porque eles vão ter mais patrimônio para arcar com a dívida. Então, esse é o entendimento e essa é a resposta completa para a pergunta. E eu queria comentar com vocês, agora, rapidamente, a principal mudança que houve quanto a chamamento ao processo no novo Código de Processo Civil. Anota aí o artigo. Artigo 131. Artigo 131 do novo Código de Processo Civil. Os professores não decoraram ainda o Código Novo, né? Então, a gente tem que ficar colando. Pessoal, o artigo 131 trouxe uma novidade. A novidade é dar mais celeridade ao chamamento ao processo. Essa é a novidade. Você está dando mais celeridade ao chamamento ao processo. De que maneira? O artigo 131 do novo Código de Processo Civil, nosso código atual, diz que existe um prazo de 30 dias para realizar a citação do chamado sob pena dela ser invalidada. Qual que é a ideia? A ideia é que se o autor já não queria ajuizar a ação contra aquele réu. Ele não pode ficar aguardando de forma indefinida com o processo parado que seja feita a citação de outra pessoa, de outro réu. Sendo que ele, originalmente, não tinha interesse de litigar contra esse réu. Então, o artigo 131, uma novidade, novo Código de Processo Civil, com relação ao chamamento ao processo, que resolveu tornar esse chamamento ao processo um pouco mais celere e reduzir o dano que pode acontecer ao autor que, de repente, vê um chamamento ao processo atrapalhar o processo dele por meses ou até anos, se for o caso. Então, essa é uma mudança interessante. Se você estiver estudando e pensando o que pode cair em prova com relação à mudança do chamamento ao processo, essa foi a principal. Artigo 131, 30 dias é o prazo para que aconteça o chamamento ao processo. Se não acontecer nesse prazo, o processo continua sem chamamento ao processo. Na minha opinião, essa é uma mudança extremamente positiva, porque torna o processo mais ágil, mais celere. Esse, aliás, que é um dos temas principais do novo Código de Processo Civil. Celeridade, agilidade. É um código que tenta ser mais ágil, mais celere. Então, esse artigo 131, ele encaixa muito bem com essa ideia de agilidade e celeridade do novo Código de Processo Civil. Com exceção desse artigo 131, que trouxe mais celeridade ao chamamento ao processo, as mudanças não são substanciais. Posso contar a vocês que o chamamento ao processo já existia no Código de Processo Civil de 73, como uma hipótese de intervenção de terceiros e continua existindo no nosso atual Código de Processo Civil como uma hipótese de intervenção de terceiros. Ela é uma hipótese bem tradicional, de solidariedade, fiança, uma hipótese que serve para que o devedor chame outros co-devedores para responder junto com ele e para que cada um pague a sua parte, a sua cota à parte. Vejam que essa intervenção de terceiros tem também um pouco a ideia de princípio da economia processual. Porque esse devedor, se fosse o caso, ele poderia ajuizar uma ação separada, depois, para cobrar desses outros co-devedores. mas, com a hipótese do chamamento, você pode resolver isso tudo no mesmo processo. Isso traz um pouco de serenidade ao processo. Perfeito? Vamos, então, para a nossa segunda pergunta sobre o assunto, para a gente encerrar e começar a parte boa, começar a falar sobre as novas espécies de intervenção de terceiro. Vamos para a pergunta do telespectador. Qual a diferença entre chamamento ao processo e denunciação da LIDE? Vocês se lembram da denunciação da LIDE? Vou falar só as frasezinhas, tá? Denunciação da LIDE é meu direito está garantido por um terceiro. E chamamento ao processo, nossa frase, se eu devo, o terceiro também deve comigo. Essas são as nossas frases, certo? Qual que é a diferença? Bom, existem duas principais diferenças. A primeira diferença é que na denunciação da LIDE existe uma nova relação jurídica. A denunciação da LIDE trata de uma nova relação jurídica. Quando nós demos exemplo do direito de regresso, da evicção na denunciação da LIDE, vocês podem assistir isso na aula número 2, vocês poderiam perceber que essa relação que existia com o terceiro era uma nova relação. Era uma relação da qual o terceiro não era titular da relação principal do processo. Já no caso do chamamento ao processo, que nós estamos discutindo agora, o terceiro é parte da relação principal que está sendo discutida no processo. Então, não é uma nova relação, é a mesma relação. Ele também é um dos devedores. Essa é a primeira diferença entre os dois. A segunda diferença é que a denunciação da LIDE, na denunciação da LIDE, o réu busca, ou até o autor pode fazer também denunciação da LIDE, mas ele busca que se for se condenado, que o terceiro faça o ressarcimento daquela dívida. Então, se condenado, se ele pagar 100 mil, ele quer que o terceiro faça o ressarcimento desse 100 mil e ele fique sem prejuízo nenhum. Ele quer ficar sem prejuízo no final das contas. Essa é a ideia da denunciação da LIDE. Não é a mesma ideia do chamamento ao processo. Não é. No chamamento ao processo, o réu sabe que se perder, vai ter que pagar, mas ele quer dividir o pagamento com outra pessoa, com outros devedores ou com outras pessoas que têm responsabilidade junto com ele. Então, o chamamento ao processo, o réu não busca se livrar diretamente da dívida, de tudo, como é o caso da denunciação da LIDE. No chamamento ao processo, o réu busca dividir a responsabilidade daquele pagamento com outra ou outras pessoas. Então, essa é a diferença entre chamamento ao processo e denunciação da LIDE. Pessoal, eu quero parar de falar sobre Código de Processo Civil Antigo. Chega! Eu quero falar para vocês agora e contar para vocês as novidades que vieram no nosso novo Código de Processo Civil. É a parte principal, é o que a gente deixou agora para o final. que são as duas novas formas de intervenção de terceiros que foram trazidas no rol de intervenções típicas do Código de Processo Civil. Não estavam antes. Elas já eram previstas, já existia o Instituto do Amicus Curi e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica já existiam. Só que não dessa forma. Agora ele foi sistematizado, foi regrado. E aí a gente vai poder estudar e ver agora quais são essas regras e como funcionam esses dois novos institutos. Eu vou começar na aula de hoje com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou começar a aula de hoje com esse. Na próxima aula, que é a nossa última aula, aula 5, nós vamos falar sobre a Amicus Curi e vamos também fazer uma revisão geral sobre todos os temas discutidos. Comecemos então com o nosso incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Está preparado? Senhores, incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma hipótese de intervenção de terceiros relacionada à pessoa jurídica e à limitação de responsabilidade. A gente tem que entender, para poder entender esse incidente, nós precisamos entender o que é responsabilidade limitada, como funciona, como funciona a empresa. Então, eu queria rapidamente chamar alguns tópicos aqui para a gente entender essas ideias e poder entender o que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Começando com a própria personalidade jurídica e com o fato e vamos tratar aqui do exemplo mais simples. Uma empresa limitada. Todo mundo já ouviu falar empresa limitada? Bem conhecido, eu tenho uma limitada, LTDA, não é isso? Uma empresa limitada. O que significa dizer que uma empresa é limitada? O que é limitado, afinal de contas? Eu explico a vocês. Limitado é a responsabilidade, a responsabilidade dos sócios é limitada. Essa é a limitação que existe na pessoa jurídica, no caso, o exemplo que a gente está dando, uma empresa limitada. De que maneira que essa responsabilidade é limitada? Isso é muitíssimo interessante. Existe muita doutrina, estudos, vídeos no YouTube sobre o assunto que vocês têm que dar uma olhada, sobre a criação das empresas. Hoje nós tratamos as empresas como uma coisa comum, normal, aquela empresa ou esta outra empresa, acho que eu não posso nem falar nome aqui, então não vamos arriscar. ou aquela ou essa empresa limitada, certo? Você trata essas empresas com muita naturalidade, você fala como se elas fossem pessoas mesmo. Tem gente que adora a sua empresa, nossa, eu amo, briga pela empresa ainda, essa é a melhor empresa desse ramo, não, eu prefiro essa e vira aquela briga de qual é a melhor empresa. Só que ninguém para para considerar e pensar que isso é uma coisa completamente insana, tratar as empresas como pessoas e essa ideia foi formada, essa ficção jurídica foi criada e foi estabelecida de uma forma tão forte que hoje ninguém tem dúvida nenhuma que empresas têm vida própria, uma empresa tem vida própria. Quando a gente fala de vida própria, nós falamos também de finanças próprias, a empresa tem a sua própria vida financeira, a empresa tem seus recebimentos, tem seus gastos, tem sua carteira, tem sua conta bancária, tudo separadinho, completamente diferente dos sócios. Sabe qual é a diferença? Os sócios existem, o dono de uma empresa é uma pessoa que existe, eu, Leandro Gobo, posso, se eu quiser, abrir uma empresa e eu vou ser sócio dessa empresa, mas eu sou uma pessoa que existe de fato, vida real, se alguém quiser me cobrar, pode bater na minha porta e eu estarei lá. Já uma empresa é uma ficção jurídica. Vocês conseguem pensar, entender isso? É uma ficção jurídica. Não existe, são papéis, é um papel em que se escreve, a partir de agora essa empresa existe. Entretanto, essa ficção jurídica é extremamente importante e completamente válida atualmente. Como que funciona essa ficção jurídica do ponto de vista da empresa limitada? você decide qual é o capital social da empresa, qual é o valor do investimento que vai ser feito para abrir aquela empresa e esse capital social de cada sócio é o limite da responsabilidade dos sócios. Os sócios não respondem pessoalmente pelas dívidas da empresa. Esse é o grande ponto pessoal, os sócios não respondem pessoalmente pela dívida da empresa. como funciona então? E se uma empresa pegar dinheiro emprestado não conseguir pagar essa dívida mas o sócio está lá cheio da grana? Não tem problema nenhum. A empresa vai falir e o sócio não será atingido. Que vida boa, que ótimo. Mas e algumas hipóteses em que há fraude, em que há problemas? É aí que entra a desconsideração da personalidade jurídica. A ideia da empresa limitada de ter uma vida própria ajuda muito o empreendedorismo, ajuda muito a que empresas cresçam, criem empregos e salário e desenvolvimento econômico. Isso é tudo ótimo. Só que todo mundo percebeu desde logo que também seria uma excelente oportunidade para uma pequena fraude, talvez para uma pequena confusão patrimonial, para um desvio de finalidade. Então vamos entender isso? Nós já entendemos que a empresa tem vida própria, finanças próprias. Se a empresa pega um empréstimo, se a empresa deve um valor, quem deve é a empresa, não é o seu sócio. Se a empresa não tiver como pagar as suas dívidas, ela entra em processo de falência ou recuperação judicial, se for o caso. Não vai se cobrar do sócio uma dívida da empresa. E vamos dar um exemplo bem claro aqui. Mas e se o sócio estiver andando de carrão com uma casa enorme, cheio de carro importado, cheio de bens e a empresa quebrou? É possível isso? É plenamente possível. É plenamente possível. Não tem problema algum que isso aconteça. Agora, existem algumas hipóteses em que, seja de propósito ou não, a empresa se confunde, as finanças da empresa se confundem com as finanças dos sócios, como se fosse uma coisa só. Ou, em algumas hipóteses, a empresa que tinha uma finalidade específica, por exemplo, uma empresa de fornecimento de algum tipo de produto, começa a fazer outras coisas em benefício do sócio. ela agora está emprestando o carro de graça para o sócio. Ela está fazendo coisas que não são função da empresa em benefício do sócio. Esse tipo de situação pode ser considerado fraude e pode levar à desconsideração da personalidade jurídica. Vocês conseguem compreender como isso pode ser um problema? Dá para pensar em como isso pode ser um problema? O sócio está em uma empresa e ele começa a sacar dinheiro da empresa para fazer as suas próprias contas. Ele está sem dinheiro na conta bancária, tem que pagar o cartão de crédito, ele vai lá e saca da conta da empresa. Mas, professor Leandro, o sócio não é o dono? Ele não faz o que ele quiser? É claro que não. A empresa tem as suas responsabilidades. Posso pintar um cenário para vocês aqui? Posso dar um exemplo? Imaginem a seguinte situação. Imaginem a seguinte situação. Um cenário que é uma empresa, tem um fluxo de caixa e mensalmente ela tem uma folha de ponto, uma folha de funcionários, de empregados e ela tem que pagar 100 mil reais para os empregados todo mês. E ela recebe os valores que ela recebe todos os meses, paga os empregados, sobra um pouco. O que sobra é o lucro. Esse lucro pode ser retirado pelos sócios. Agora, de repente, o sócio começa a pegar todo o dinheiro da empresa para ele, porque ele precisa da grana, ele precisa do dinheiro. Então, ele pega tudo para ele. Não deixa que pague ninguém. Esse tipo de situação pode ser considerada uma fraude. E aí, para evitar que as pessoas usem, que as pessoas físicas usem pessoas jurídicas para escapar das suas responsabilidades, é que existe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou ler um artigo para vocês agora do Código Civil. Senhores, anotem aí, artigo 50 do Código Civil. Nós não estamos falando do Código de Processo Civil, hein? Código Civil, artigo 50. Vamos ler juntos. Abre aí o seu vadimé, com artigo 50, Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo, e aí ele vai falar as duas hipóteses que são consideradas abuso, desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, duas hipóteses, desvio de finalidade, confusão patrimonial. São as duas hipóteses da desconsideração. Pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Olha só que interessante. O que está dizendo o artigo 50 do Código Civil, ele está citando os critérios para que possa haver a desconsideração da personalidade jurídica. Quais são esses critérios? Bom, tem que haver desvio de finalidade, fraude, abuso ou confusão patrimonial. Nessas hipóteses você pode desconsiderar a pessoa jurídica e aí a dívida da empresa quem vai pagar? O sócio com todos os seus bens. E é importante que vocês entendam que esse não é o padrão, pessoal. essa não é a regra. A regra é que o sócio jamais responde com os seus bens. Mas, existem hipóteses em que o sócio, em que essa regra vai ser ignorada. Em que a personalidade jurídica vai ser desconsiderada. Nas hipóteses de fraude, abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Nessas hipóteses a pessoa jurídica vai ser desconsiderada e a pessoa física responde com os seus próprios bens. A pessoa jurídica vai ser desconsiderada, a personalidade, e a pessoa física responde com os seus próprios bens. Eu queria contar para vocês, eu queria contar para vocês sobre a desconsideração, uma coisa que se chama, é um nome maravilhoso, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Mas, antes de falar sobre isso, vamos chamar uma pergunta do telespectador sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ver o que o telespectador tem a dizer para a gente. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica respeita o contraditório e a ampla defesa? Nossa, muito bacana essa pergunta, pergunta super principiológica e interessantíssima. A pergunta é se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica respeita o contraditório e a ampla defesa. Eu acho que a pergunta está sendo feita dessa maneira porque a ideia da pessoa que está perguntando, eu imagino, é que, bom, quem estava respondendo pela dívida era a empresa. De repente, o sócio vai responder. Não é isso? Se for desconsiderar a personalidade jurídica. Se o sócio for responder diretamente, ele vai ter direito de se defender, de apresentar seus argumentos e tudo mais? A resposta é claro que sim. O sócio, numa hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, vai ter a oportunidade de apresentar os seus argumentos, apresentar sua defesa, o seu contraditório. Então, a ampla defesa e contraditório são respeitados em sua integralidade. Não há problema algum. A entrada desse terceiro, ela acontece no processo, mas ele tem a oportunidade de apresentar sua defesa. Então, a ampla defesa e contraditório são respeitados. Boa pergunta. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre procedimento. Procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeira pergunta, quem pode pedir? Quem pode fazer o pedido da abertura desse incidente? A resposta, está no Código de Processo Civil, é a parte ou o Ministério Público quando ele está intervindo na causa. A parte ou o Ministério Público. Qualquer um deles pode fazer o pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Se houver esse pedido e esse pedido for aceito, então, o sócio passa a responder com seus próprios bens. E ele vai se tornar parte do processo. Antes, a execução era contra a empresa, ou a ação era contra a empresa. Mas, se você está pedindo que afete também o sócio, esse sócio que não era réu, se torna réu. Esse sócio que não era réu se torna réu. Terceiro, vira parte e vai responder com todo o seu patrimônio. Mas, ele vai ter oportunidade de apresentar a sua defesa e de discutir todos os critérios. E, eu queria fazer também um comentário a respeito de um requisito objetivo que alguns autores defendem no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse requisito objetivo é que o patrimônio da empresa não seja suficiente. Porque, pensem o seguinte, se você está cobrando da empresa algo e diz o seguinte, o sócio cometeu uma fraude, uma confusão patrimonial e levou todo o dinheiro, mas você está pedindo que a empresa te pague 10 mil e ela tem 10 mil na conta. Se ela tem dinheiro na conta, tem porquê chamar outra pessoa para pagar aquela dívida, para responder junto com a empresa. Qual é a necessidade de se chamar uma outra pessoa para responder junto com a empresa se a empresa tem dinheiro suficiente, tem caixa ou bens suficientes? Então, um requisito que a doutrina considera para que haja um incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a insuficiência patrimonial da empresa. se não houver insuficiência não tem porquê você chamar outra pessoa para responder junto com a empresa. Certo? Com relação à inclusão em si dessa hipótese de intervenção de terceiros, eu entendo que foi muito feliz, de fato, é uma hipótese de intervenção de terceiros. Se a gente for pensar bem, o terceiro, essa pessoa, esse sócio que vai responder, ele não estava respondendo e entra no processo e começa a responder. E aí nós vamos para a nossa perguntinha. Você que está no YouTube, faz a pausa depois da pergunta para pensar na resposta. Você que está na TV, pensa rápido para responder junto comigo. Faço a pergunta para vocês. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de intervenção de terceiros provocada ou voluntária, espontânea? A resposta é fácil. Ela é provocada. Se eu já disse para vocês que quem pede a desconsideração é uma parte ou o Ministério Público e, obviamente, que o sócio não quer responder junto com a empresa com seus bens. Então, ele é obrigado, ele é chamado, convocado ao processo para responder junto com a empresa. Então, é uma espécie de intervenção de terceiros provocada. Pode cair em prova. E aí, agora que a gente entendeu a ideia principal, eu vou falar sobre a inversa já já, eu sei que você está curioso, mas eu queria antes falar sobre a nossa famosa frase. Falar sobre a nossa famosa frase para a gente lembrar. Como é que eu lembro o que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Bom, eu acho que o próprio nome já ajuda, mas a frase que eu sugiro para vocês é a responsabilidade não é mais limitada. A responsabilidade não é mais limitada. De que maneira? A empresa que responderia de forma limitada, aliás, o sócio responderia de forma limitada e a empresa apenas com seus bens, o sócio passa a responder de forma integral com todos os seus bens. Então, a frase para você se lembrar é a responsabilidade não é mais limitada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para um último assunto que eu gostaria de discutir hoje é um pouco complicado, então a gente vai demorar um pouco nele, é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pô, professor Leandro, você está brincando comigo, está complicado demais já, chega. É simples, pessoal, não se preocupe, vou explicar, é muito simples, você vai entender na hora. Como é que funciona, e a gente explicou, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como que ele funciona? A empresa, por um motivo de fraude, abuso, desvio de finalidade ou qualquer outro tipo de coisa que, qualquer outra das hipóteses que a gente teve discutindo aqui hoje, confusão patrimonial especialmente, não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida, mas o sócio fraudou a empresa, ele usou tudo que ele podia para arrancar da empresa, arrancou tudo que podia da empresa, botou no bolso e a empresa está sem dinheiro, certo? Nessa hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica ignora a barreira que a personalidade jurídica cria para que o sócio responda de forma integral. O sócio que antes responderia de forma limitada responde de forma integral. Como que isso pode acontecer de forma inversa? Simples. Imagine uma situação em que uma pessoa, um indivíduo, deve muito dinheiro, maior dívida da história ou sabe que vai entrar numa situação que não consegue pagar as suas contas. O que ele faz? Cria uma empresa e põe todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tudo que tem, aquele fusquinha que a gente restaurou nas aulas 2 e 3, bota tudo dentro da empresa, da pessoa jurídica, passa para o nome da PJ. Tudo que ele tem em seu nome é 100 mil reais. Nossa, tudo que ele tem está ótimo, mas ele tem 100 mil reais e tem dívidas mil. Ele pega esses 100 mil reais e investe colocado dentro da empresa para escapar, para fugir das dívidas. Nessa hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica é inversa. Olha só que curioso e interessante. O que se pretende não é esquecer os limites da pessoa jurídica e afetar a pessoa física. É o contrário. É fazer com que a pessoa jurídica responda junto com a pessoa física pelas dívidas da pessoa física. E aí, uma boa pergunta a se fazer é nessa hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tem que também ser respeitados as hipóteses de cabimento? Desvio de finalidade, confusão patrimonial, a resposta é sim. Só pode haver desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, se houver alguma das hipóteses de cabimento, que a gente já disse aqui, repete, porque você tem que decorar esse negócio, desvio de finalidade, cai muito em prova esse tipo de coisa, confusão patrimonial. Então, essa é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Deixa eu falar aqui um outro ponto interessante, que é a primeira palavra, o incidente. Incidente. Por que ele se chama incidente? Porque ele acontece de forma incidental, no andamento do processo. ele acontece de forma incidental, no andamento do processo. O processo está andando, o autor, ou a pessoa, por exemplo, que está discutindo essa dívida da empresa, percebe que a empresa não terá condições de arcar com aquela dívida, e percebe também que houve o que? Confusão patrimonial. O sócio andou pegando o dinheiro da empresa como se fosse dele. Ou, houve desvio de finalidade. A empresa que servia para fazer uma coisa, desviou finalidade para atender ao benefício particular do sócio. Certo? Percebe-se isso no meio do processo. Se percebe-se isso no meio do processo, você instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, o que acontece se esse incidente for pedido na inicial? O que acontece se esse pedido acontecer na inicial? O Código de Processo Civil tem a resposta para essa pergunta. De acordo com o Código de Processo Civil, se, na inicial, houver o pedido da desconsideração da personalidade jurídica, não há necessidade de instauração de qualquer tipo de incidente. se o juiz entender que ele é procedente, simplesmente se inclui a pessoa física ou, se for a desconsideração inversa, a pessoa jurídica como réu no processo. E aí, uma pergunta interessante, uma pergunta muito interessante. Essa é, ou não, uma hipótese de intervenção de terceiros? A doutrina entende, sua maioria, e eu concordo, que não é intervenção de terceiros. porque se logo na inicial já se decide quem são autores e réus, não se está falando de uma intervenção no meio do processo, se está falando, sim, de uma correção do polo. Logo no início, já decide quem vai ser autor e réu. Então, não há necessidade de instauração do incidente, o processo continua normalmente, e o sócio daquela empresa entra como réu sem nenhum problema. Entendido? Sem dúvidas? Pessoal, eu queria fazer com vocês, então, nosso resumo final da aula 4, falamos sobre a primeira hipótese de intervenção de terceiros, em que, que é nova, que é novidade, novo código, não tinha antes, ela já existia, eu li para vocês o artigo 50 do Código Civil, que obviamente é um código civil mais antigo, da década, do nosso milênio já, né, mas, um pouco mais antigo, ele já previa essa possibilidade, mas o que o Código de Processo Civil fez, foi sistematizar, e ao sistematizar, incluiu a desconsideração, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como uma hipótese de intervenção de terceiros. Então, vamos relembrar aqui tudo que a gente falou na aula de hoje, nós começamos falando de chamamento ao processo, chamamento ao processo, qual é a frase? Lembra comigo? Fala aí você em casa, sozinho, ninguém está te vendo não, pode falar, pode falar, ó, se eu devo, o terceiro também deve comigo, se eu devo, o terceiro também deve comigo, essa é uma hipótese de intervenção de terceiros, que já existia no Código de Processo Civil antigo, continua existindo no novo Código de Processo Civil, é em vigor atualmente, e qual é a grande novidade? Artigo 131 do Código de Processo Civil, ficou mais rápido. E por último, falamos hoje sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qual foi a frase que eu falei? A responsabilidade não é mais limitada. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se ignora a limitação que existe de personalidade jurídica, e afeta-se o bem dos sócios. Mas o que tem que acontecer para isso? Lembra comigo, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Nós estamos falando de casos de fraude, casos de abuso, em que o sócio vai responder com o seu próprio, integral patrimônio, por toda a dívida da empresa. E se a desconsideração for inversa, aí a empresa vai responder pela dívida do sócio. Maravilha? Ótimo, pessoal. Então, nós vamos encerrar aqui por hoje e vamos para a última aula, aula 5, falar sobre a micoscure e fazer uma geral de tudo que a gente aprendeu nessa última semana. Muito obrigado pela companhia e até a aula que vem. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site da TV Justiça que aparece aí na sua tela. Tchau, tchau.